Hoje a novinha só quer provocar Esse é o movimento que a novinha adora Desce, 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 gostou Sobe, sobe, vai na sacanagem, gostou Vem que vem, vem que vem, vem com o Megaton Essa novinha só quer provocar Na hora H já sabe, né? Vamos com o Megaton, curtir o seu pancadão Mamorosa, quando chega na balada é sensação A novinha quando dança, ai meu Deus, que ditação O Facebook fica do lado, ela não tá nem aí Ele manda um papo reto, ela responde assim Hoje a novinha só quer provocar Desce na sacanagem, novinha, desce na sacanagem, novinha Desce na sacanagem, novinha, vai gritar gostoso assim Sobe na sacanagem, novinha, sobe na sacanagem, novinha Sobe na sacanagem, novinha Bote a mão no joelhinho, dê uma baixadinha Balance o mundo, pode provocar, novinha Mão no joelhinho, dê uma baixadinha Balance o mundo, pode provocar Hoje a novinha só quer provocar Desce na sacanagem, novinha, desce na sacanagem, novinha Desce na sacanagem, novinha, vai gritar gostoso assim Sobe na sacanagem, novinha, sobe na sacanagem, novinha Sobe na sacanagem, novinha, vai gritar gostoso Ah, novinha, faz isso comigo não Assim você mata o papai, titio, vovô Mata a família toda, vem com o Megaton Mamurosa quando chega na balada é sensação A novinha quando dança, ai meu Deus que tentação Playboy fica do lado, ela não tá nem aí Ele manda o papo reto, ela responde assim Hoje a novinha só quer provocar Desce na sacanagem novinha Desce na sacanagem novinha Vai gritar gostoso assim Sobe na sacanagem novinha Sobe na sacanagem novinha Bote a mão no joelhinho, dê uma baixadinha Balance o bumbum, pode provocar novinha Mão no joelhinho, dê uma baixadinha Balance o bumbum, pode provocar Hoje a novinha só quer provocar Desce na sacanagem novinha Desce na sacanagem novinha Desce na sacanagem novinha Vai gritar gostoso assim Sobe na sacanagem novinha Sobe na sacanagem novinha Sobe na sacanagem novinha Vai subir Vem que vem Vem que vem Vem com o Megadon Essa novinha só quer provocar Na hora H já sabe né Vamos com o Megadon curtir o som do bancadão Hoje a novinha só quer provocar Esse é o movimento do picotinho Você desce rebolando, vai pra frente, vai pra trás E pra finalizar é só escorregar Facinho, facinho Vem curtir com o Megadon Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Que movimento é esse que a novinha tá fazendo? Ela desce rebolando Ela desce rebolando Ela desce rebolando E deixa o povo doido Ela desce rebolando Ela desce rebolando Ela desce rebolando Ela desce rebolando E deixa o povo doido Com a mão na cabeça desce bem gostosinho Com a mão na cabeça desce bem gostosinho Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Tá gostoso, gostoso demais Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vem no passinho gostosinho Fricote, fricote, fricote Vem no passinho gostoso Fricote, fricote, fricote Cibão, cibão, cibão E aí, aprendeu? Ainda não? Eu vou te dar mais uma chance Você desce rebolando Vai pra frente, vai pra trás E pra finalizar é só escorregar Esse é o som pancadão do Megatom Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo Que movimento é esse Que a novinha tá fazendo Ela desce rebolando Ela desce rebolando Ela desce rebolando E deixa o povo doido Ela desce rebolando Ela desce rebolando Ela desce rebolando E deixa o povo doido Com a mão na cabeça Desce bem gostosinho Com a mão na cabeça Desce bem gostosinho E vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Tá gostoso, gostoso demais Vai pra frente, vai pra trás Vai pra pra frente, vai pra trás Vai pra pra trás No passinho gostosinho Fricote, fricote, fricote Fricote, fricote, fricote Vim no passinho gostoso Fricote, fricote, fricote Fricote, fricote, fricote Fricote, fricote Fricote, fricote Vamos se bom Agora sim Todo mundo aprendeu O fricotinho do Megatron Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Desce rebolando Pegou o passinho? É fácil demais Vem com a gente curtir esse clima Alô Juninho do Portal do Arrocha Empurra o som do Megatron Não é que ela ficou doida de ver, rapaz Tá achando que eu sou um cavalinho Todo mundo pegando esse swing É mais ou menos assim Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem com a gente a gente Vai, vai, vai com o cavalinho Vai, vai, vai E vai nos 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 cavalinho Vai, vai E vai nos cavalinho Vai, vai, vai E vai nos cavalinho E vem, vem, vem Botoque, 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 botoque Segura aí, gatinha, pra não sair do galope Rodoque, 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 rodoque Segura aí, gatinha E vai na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha, quem dá palma da sol E vai, e vai, que vai no cavalinho Vai, 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 que vai no cavalinho Vai, vai, que vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Ela ficou doida de vez, rapaz Tá querendo montar em cima de mim Tá pensando que eu sou um cavalinho Que é isso, todo mundo achando Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E vem com a gente Vai, vai, que vai nos cavalinho Vai, vai, que vai nos cavalinho Vai, vai no cavalinho E vem, vem, vem Motoque, 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 motoque Segura aí gatinha pra não sair do galope Motoque, 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 motoque Segura aí gatinha E vai na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha E na palmadinha sou eu E vai, vai, vai E vai no cavalinho E vai no cavalinho E vai, vai, vai E vai no cavalinho Alô, Pedro, alô, Pedro Alô, Romilho e Salete Aquele abraço a gente tá junto e misturado Esse movimento do cavalinho é gostoso demais Vai Portal do Arroja O nome da música é Ralo Reco Reco Abre a mala com sucesso Que ela rala que é uma beleza Todo mundo ralando com a gente E vem que vem Hoje não tem lero lero, não tem baratinho E caô, caô Ela me diz que vai O som tá ligado, geral já chegou O CD tá no ponto, só tá esperando a gata chegar Fazendo um movimento que faz a galera toda balançar Hoje não tem lero lero, não tem baratinho Nem caô, caô Ela me diz que vai O som tá ligado, geral já chegou O CD tá no ponto, só tá esperando a gata chegar Fazendo um movimento que faz a galera toda balançar Ela diz que vai Ela diz que vai, vai, vai Ela diz que vai, Negona Ela diz que vai, vai, vai Ela diz que vai E abre a mala com sucesso Que ela rala o Reco Reco Ralo Reco Reco E rala rala que é sucesso Ralo Reco Reco Ralo, recu, recu, ralo, recu, recu, e rala, ela quer sucesso Ralo, recu, 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 ralo, recu, recu, e rala, ela quer sucesso Ralo, recu, recu, ralo, recu, recu, ralo, recu, recu, recu Vem assim, 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 assim Todo mundo ralando, eu já abri a mala do meu carro, viu O sucesso já tá no fundo, e o bicho vai pegar que ela vai descer até o chão Todo mundo, pegando o clima Hoje não tem lero, lero, não tem baratinho, não em carro, caô Ela me disse que vai, o sol tá ligado, geral já chegou O sucesso já tá no fundo, só tá esperando a gata chegar Fazendo o movimento que faz a galera toda balançar Ela disse que vai, ela disse que vai, vai, vai E ela disse que vai, negona E ela disse que vai, vai, vai E ela disse que vai, ela disse que vai, vai, vai Ela disse que vai, ela disse que vai, vai, vai Ralaê, ralaê, ralaê E rala, rala Ou abre a mala com sucesso, que ela E rala ela que é sucesso E rala, rala que é sucesso E rala, rala que é sucesso E rala, rala que é sucesso Esse é o Recurreco, mano, gostoso do mundo Já rabotei o chão, é assim que eu gosto, viu? Já abri minha mala e o bicho tá pegando, meu irmão Isso é Megastom Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Todo mundo arrochando com Megastom Pegando passinho gostoso, delícia E vem, e vem Alô Juninho no portal do Arrocha E pulso no Megatom Estava lá em casa de puto sem fazer nada Me bateu ideia de fazer dança animada O passo é gostoso, o passinho é diferente O pés e um vai pra trás e o outro vai pra frente A mulherada gosta e o homem entrou no clima Toca aquele Arrocha E vem, 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 e vem Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Estica, puxa, prende e solta E essa dança tá na moda, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem... Todo mundo arrochando Pegando esse passinho gostoso Porque essa é a dança do Arrocha Tava lá em casa tipo sem fazer nada Me bateu a ideia de fazer dança animada O passo é gostoso, o passinho é diferente Um pés e um vai pra trás e o outro vai pra frente A mulherada gosta e o mim entrou no clima Toca aquele arrocha que as mina vira A mulherada gosta e o mim entrou no clima E toca aquele arrocha e vem assim pegando o passo Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta Essa dança tá na moda, é a dança do arrocha Estica, puxa, prende e solta E essa dança tá na moda, é a dança do leão Swing é gostoso com o Megaton Vem, pegando o passo, todo mundo vem assim Chora, paixão É só vai pros descaradinhos de plantão Você olha pra ela, mexe no cabelo e diz assim Vem, 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 vem Perdendo o seu cabelo, você disse que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar a sua boca Você piscou pra mim, dizem que estou acompanhada Do cara do seu lado, olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado, um jeito de sapato gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Vem, cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Para de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Se eu te pego, ahm Se eu te beijo, ahm Se eu te pego, se eu te pego Vem, 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 vem Se eu te pego, ahm Se eu te beijo, ahm Se eu te pego, ahm, 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 ahm Eu acho que você entendeu o recado, né? Vou aproveitar meus cinco minutinhos de solteiro no banheiro e o bicho vai pegar Total do Arrocha O site oficial do Arrocha Vamos né? Vamos né? Eu peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Falei no ouvidinho, eu vou beijar a sua boca Você piscou pra mim, dizendo que estou acompanhada E o cara do seu lado olhando se entender nada Era ele virar e você me olhar pra gente combinar Um sinal disfarçado, um jeito safado gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Vem, cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Se eu te pego e você não me escapa não Se eu te pego, hum, se eu te beijo, hum, se eu te pego, hum, 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 hum Chora, baixinha, todo mundo arrochando nesse clima de romance com o Megatron Hoje tem baladinha, né? Então chegou a hora, vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz, ó Vou ligar pra meu amor, dizer te amo, boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver Hoje encerra a ligação, liga o som do meu carro, minha galera Vem comigo que hoje tem baladinha, vem curtir a baladinha com o Megatron A baladinha mais gostosa do mundo, vou te ensinar como é o baratinho, mais ou menos assim A semana inteira dou um duro danado, trabalho pesado, chefe bota pressão Final de semana vou curtir com a gatinha, dou muito carinho e total atenção Mas minha galera anda dizendo que eu tô dominado Reconheço, mas vou dar um jeito na situação Chegou sexta-feira, fim de noite, eu tô preparado Eu pego o telefone, me concentro e faço a ligação Eu vou ligar pra meu amor, dizer te amo, boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver Quando encerra a ligação, liga o som do meu carro, minha galera vem comigo que hoje tem baladinha Ba, ba, baladinha Eu vou sair com minha galera pra curtir uma baladinha Ba, ba, baladinha Ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Ba, ba, baladinha Eu vou sair com minha galera pra curtir uma baladinha Ba, ba, baladinha Ba, ba, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Quem tem namorada sabe o que eu tô falando, né? A pressão é forte, mas a gente sempre arranja um jeitinho de sair com a galera Quer vir comigo? Vamos embora que hoje tem, 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 tem Fortaleza do arrocha A semana inteira dou um duro danado Trabalho pesado, chefe bota pressão Final de semana vou curtir com a gatinha Dou muito carinho e total atenção Mas minha galera anda dizendo que eu tô dominado Reconheço, mas vou dar um jeito na situação Rapidinho Chegou sexta-feira, vim de noite, eu tô preparado Preparadíssimo Pego o telefone, me concentro e faço a ligação Vem pra que vem Eu vou ligar pra meu amor, dizer te amo Boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver Quando encerra a ligação, liga o som do meu carrão Minha galera veio comigo, que hoje tem baladinha Baladinha Eu vou sair com minha galera pra curtir uma baladinha E tem uísque, tem a roxa, tem um monte de gatinha Eu vou sair com minha galera pra curtir uma baladinha Tem o uísque e tem a rocha Tá lotado de gatinha Que foi, foi Que não foi, perdeu A baladinha do Megatom é um baratinho só Ih, rapaz, peraí que ela tá me ligando, viu? Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Ai, rapaz, peraí que ela tá me ligando, meu irmão Alô, Juninho, do Portal do Arrocha Empurra o som do Megatom, meu irmão Pegando o passinho do Arrocha e dançando Que escaradinho Nesse clima, a gente vem assim DJ aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som Me vejo acontecer Tô curtindo o parado Tô vendo ela mexer Tô perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tô perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Vem com a gente Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Aprendeu o passinho? Não tava dor é pra mexer? Então vem com a gente Que o Arrocha é até amanhã de manhã DJ aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som Me deixa acontecer Tô curtindo o parado Tô vendo ela mexer Tô perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Tô perdendo a linha Descendo na balada Com o dedinho na boca Ela tá pirada Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Tem que ver Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer E vem gatinha Vem Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Arrocha-se com o Megaton Alô Salvador Alô Pernambu Todo mundo arrochando Nesse clima com o Megaton Chegou a hora da injeção Tá gostoso Eu já te falei que não vai doer na dia Na dia É a injeção mais gostosa do mundo O doutor chegou pra cuidar de você Nada de mal vai lhe acontecer Fica tranquila que não vai doer Você tá dó dó Eu tenho uma solução E pino o bumbum pra tomar injeção E nesse passinho cai no swingão O doutor chegou pra cuidar de você Tá nada de mal vai lhe acontecer Fica tranquila que não vai doer Você tá dó dó Eu tenho uma solução E pino o bumbum pra tomar injeção E nesse passinho cai no swingão Mãozinha pra frente, dá uma empinadinha, rebola, rebola Tá preparada amanhã, vem Mãozinha pra frente, dá uma empinadinha, rebola, rebola Empina o bubu, vai tomar injeção Viu que eu te falei que não ia doer nada? Você vai tomar mais uma dose dessa ingeção gostosa Vamos lá! Vamos lá! O doutor chegou pra cuidar de você Nada de mal vai lhe acontecer Fica tranquila que não vai doer Você tá dó dó e eu tenho uma solução Empina o bumbum pra tomar injeção E nesse passinho cai no suingão O doutor chegou pra cuidar de você Nada de mal vai lhe acontecer Fica tranquila que não vai doer Você tá dó dó e eu tenho uma solução Empina o bumbum pra tomar injeção E nesse passinho cai no suingão Mãozinha pra frente Dá uma empinadinha Rebola, rebola Tá até parar da manhinha Mãozinha pra frente Dá uma empinadinha Rebola, rebola Vale, vá, vá, vá Empine o bumbum pra tomar injeção Empine o bumbum pra tomar injeção Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma injeção Gostou da injeção do Megatom? É nessa pegada aí, é nesse clima Não dói nada E eu tenho certeza que você vai querer injeção Essa é pra mexer, quebrar e descer Todo mundo pegando esse passinho com a Megatom Nesse clima a gente vem assim Vem, 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 vem Na balada tá rolando Um movimento maneiro A gata já tá dançando Cadê você, meu parceiro? Não fique de fora dessa Já está chegando o refrão Se ligue nessa canção Funda o som, pancada One, two, three, four Mexa, mexa, quebre Mexa, mexa, quebre E fecha, e mexe Vem, 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 vem Mexa, 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 quebre Bote a mãozinha na cabeça Vai mexendo gostosinho Desce bem devagarinho Virraça Bote a mãozinha na cabeça Vai descendo gostosinho Mexe bem devagarinho Curta o som, pancadão Mexa, mexa, quebre Desce Mexa, mexa, quebre Desce Mexa, mexa, dá gostos Desce Mexa, mexa, quebre Pegou o passinho? É fácil demais Sai mexer, quebrar e descer Não tem mistério Vem, comegador Na balada tá rolando Um movimento maneiro A gata já tá dançando Cadê você, meu parceiro? Não fique de fora dessa Já está chegando o refrão Se ligue nessa contagem Curta o som, pancadão One, two, three, four Mexa, mexa, quebre Desce Mexa, mexe, vem assim Desce Mexa, mexa, tá gostoso Desce Mexa, mexa, quebre Bote a mãozinha na cabeça Vai mexendo gostosinho Desce bem devagarinho Que raça Bote a mãozinha na cabeça Vai desce bem gostosinho Desce bem devagarinho Curta o som, pancadão Mexa, mexa, quebre Mexa, mexa, quebre Mexa, mexa, quebre Mexa, mexa, quebre Mexa Entendeu com meus guimas? Muito fácil Mexa, quebre Esse é o movimento do Megaton Mexa 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 Mexa